Fala líder! Tem dias que são terríveis no nosso negócio, né? Parece que não entra uma alma viva, o telefone não toca, fica aquele paradeiro, né? Pode acreditar, é difícil, mas aqui nos meus negócios também acontece isso, de vez em quando. E o que que faz com tanta mão de obra parada? Vamos fazer uma conta simples? Se você tem 10 colaboradores e fica uma hora por dia parado, você está jogando fora 125 reais por dia, em média. Isso por mês daria algo em torno de 3.750 reais. Pense em quanto dinheiro sendo desperdiçado no seu negócio. Mas veja bem, os colaboradores não precisam ficar à toa o tempo todo. Quando eu trabalhei na Inglaterra, como garçom e lavador de prato em alguns restaurantes, eu aprendi muito sobre isso. Nos restaurantes ingleses era proibido ficar parado. Sempre tinha alguma coisa pra ser feita e isso era ótimo pra gente que trabalhava. Sabe por quê? Porque o tempo passava rápido demais quando a gente estava ocupado, né? A ordem por lá era assim. Se é hora de encostar, é hora de limpar. E depois disso eu aprendi que a ideia era manter todos os colaboradores bem engajados e envolvidos com o negócio. Seja qual for a tarefa que você der pro seu colaborador, eles estarão muito mais produtivos. Então, limpar uma mesma cadeira, organizar o salão, limpar quadro, adega, taça, gaveta, organizar um estoque. Organizar caixa de delivery, galheteiro, geladeira. Revisar tudo o que for possível no restaurante. Estimular os colaboradores a pensarem em novas soluções, novos serviços. Tudo isso vai manter a cabeça deles ocupada no trabalho que fazemos no restaurante. Assim, não dá tempo de conversa desnecessária, fofoca. Não dá tempo de ficar mexendo no celular e se distrair com o que não importa. Lembre-se que os seus colaboradores estão em horário de trabalho e eles estão sendo pagos pra isso. Então, manter o foco nos clientes, nos resultados e na tarefa do restaurante é essencial. Se você também acredita nisso, escreve aqui embaixo nos comentários. Se é hora de encostar, é hora de limpar. Pra eu saber que você viu esse vídeo até aqui e pra eu saber que você vai bater um papo com seus colaboradores e começar a criar novas tarefas pra criar uma nova cultura dentro do seu restaurante. Líder, nós precisamos estar alertas e construir o que a maioria dos empresários acha que é difícil demais e não tá disposto a fazer. Então é isso. Eu espero que você tenha aprendido alguns insights com esse vídeo. Deixe seu comentário aqui pra mim e eu te vejo no maior lugar do pódio. Eu te vejo no topo.